Olá rapaziada do YouTube, tudo bem? Olha o JD com mais um vídeo pra você E hoje mais uma vez pra você Não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha Ativa o sino, clique com o sino ativado Você vai saber quando postar novos vídeos e vai assistir em primeira mão E eu quero pedir mais uma vez pra você Continue compartilhando nossos vídeos nas redes sociais Divulgue com seus amigos aí Porque esse canal é ótimo pra quem quer aprender a fazer algo na sua casa E hoje eu vou mostrar aqui um serviço Que um colega está fazendo aqui na obra onde eu estou Executando Que está fazendo toda a parte de instalação Da casa E agora eu estou fazendo a parte de jardinagem aqui Que é onde vai as luzinhas de LED No solo e as arandelas na parede Vou mostrar pra vocês aí, você pode ver aqui atrás Está sem reboque, foi descascado E está com um corte ali Onde foi cortado Depois as arandelas, vamos lá então Isso aí tudo vai ser Uma arandelasinha Tem outra ali na frente Aqui onde vai ser As luminárias aqui de solo Eu vou abrir aqui, você vê Já está conectado aí Os cabos aí Está vendo só E tem bastante aqui Tem mais ali Tudo na outra lá, aquele pontinho na frente lá Uma linha reta E aqui agora ele está fazendo mais uma ali Ele quer cobrar o direito de imagem Então nós não vamos pagar o direito de imagem Para ele Ele está abrindo aí Vai voltar aí também Vai ter bastante ponto de luz Tem uma ali também Nessa parede aí Está vendo E para lá tem mais também Olha lá Outra lá Na pontinha lá Valeu então É isso aí Até o próximo vídeo JTD Ensinando a você Acompanhe com ele aí A cavando E com a cavadeira Até o próximo vídeo Tchau Tchau